A polícia fez uma operação contra o vereador Gabriel Monteiro do Rio de Janeiro. Investigadores apuram o vazamento de um vídeo íntimo do parlamentar com uma adolescente de 15 anos. Ex-funcionários afirmam que ele sabia que a garota era menor de idade. Um grande efetivo policial. O alvo, um vereador do Rio de Janeiro. Assessores, ex-funcionários e ainda um desafeto do parlamentar. O objetivo dos agentes é esclarecer quem vazou um vídeo do político com uma adolescente de 15 anos, enquanto mantinham relações sexuais. Na delegacia, todos foram ouvidos e trocaram acusações. Gabriel Monteiro diz que HDs que continham as imagens foram furtados e aponta para ex-funcionários que teriam sido comprados por seu desafeto. Diz ainda que não sabia que a adolescente era menor de idade. Os funcionários alegam que ele tinha conhecimento e que a menina frequentava a casa de uniforme escolar. Disseram ainda que em uma das vezes trouxeram uma pílula do dia seguinte para ela. Ainda segundo funcionários, o vereador cobrava produção e publicação diária nas redes sociais, porque isso lhe rendia 300 mil reais por mês. O pai e a vítima também foram ouvidos. Os responsáveis sabiam do relacionamento. Em depoimento, ela afirmou que as relações eram consentidas e que os dois se conheceram na academia do condomínio em que moram. Já estavam juntos há 10 meses e que permitiu ser filmada. Gabriel Monteiro estava em casa durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e chegou a jogar bola enquanto a polícia vasculhava cada cômodo. A decisão judicial de permitir a entrada na residência do vereador levou em consideração uma possível queima de arquivo. Ou seja, o parlamentar estaria destruindo provas. Os dois residem no mesmo condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Uma casa nesta região pode custar mais de 18 milhões de reais. Policiais da Delegacia do Recreio dos Bandeirantes, depois de vasculharem o imóvel, saíram carregando malotes com documentos. HDs, telefones, computadores, armas e o carro do vereador foram apreendidos. Na casa dos outros alvos, aparelhos eletrônicos também foram recolhidos pela polícia. Depois da ação, Gabriel Monteiro veio até a delegacia voluntariamente para esclarecer pontos da investigação e recuperar as armas, que ele alega serem regulares. Já de antemão não encontraram nada ilegal na minha casa, tudo perfeito. Todos os armamentos apreendidos possivelmente vão ser liberados agora. Quanto ao relacionamento com a adolescente, ele manteve o silêncio. Os agentes também estiveram na Câmara de Vereadores do Rio. O parlamentar enfrenta uma representação por conta do vazamento do vídeo e pelas acusações de ex-funcionários por assédio moral e sexual, além de agressões e uso indevido de servidores. Ele corre o risco de perder o mandato.